Pra empatar, eu falei assim, é porque eu fiz uma coxa, aí eu não sabia disso, mas já dá pra empatar. Ih, pode ir pegar no almoço do neném, você pegou o almoço lá ou não? É que eu tô sentando com ele, quando eu vou empatar. É o neném? É a mulher dele? Quer ir logo? Não, não, não. Daqui a pouco você perdeu, mas é que eu tô preocupado lá. Lá não tem almoço, ela desce mais não. Mas você aqui não perde. É três horas agora, chá. A não ser que ela guardou pra você. Que hora deu, Tineu? Foi filmada a minha partida, né? Se pediu, ela guardou. Dez para as três, mas tá. Mas ela fecha duas horas, meu amigo. Já fechou. Ela vai guardar pra você pegar amanhã. Amanhã você pega. Fechado o bolso, não vai cair. Só tem um bolso, botei as... Não, foi o... O lá, carteiro. O Wando trouxe aí pra nós chupar. O Wando? O resto ele trouxe o bagaço. É, trouxe o que tava podre. É, de vossa é igual a engenhoca, só devolve o bagaço. Deixa eu achar a faca ali. Ah. Já tá com medo? Ai, ai, tá com medo. Não, é, tá com medo. Pô. Perdiu o pedra. É, fica mais perigoso. Perdiu a pedra e o jovem. Dá. É bom ser trabalhador, né, índio? Todo mês recebe o dinheiro certinho, né? O Tocamaia, índio dá mole pra você não, né? Só dá mole pra... Esse cara vai embora, se ganha logo. Não, não sei. Se descer mais cedo, dá pra cima, vai ter de lá. Se descer, eu tenho que fazer barba. Vamos chegar junto, o negócio. E já... Perce o senhor como é que ganha essa partida aqui. Você... Não sei. Perce o senhor como é que ganha essa partida aqui. Não sei. Perce o senhor como é que ganha essa partida aqui. Oh, deixa o senhor como é que ganha essa partida aqui. Oh, deixa o senhor como é que ganha essa partida aqui. Oh, fica quieto aí, o puto arrumado. Mas se tiver boa... Se jogou, eu não falei nada. Se empatar, quem ia empatar, quem ia ganhar. Aqui nós já ganhamos uma pedra. É, boa pra vocês. Perce o senhor aí como é que... Por que que é essa pedra? Como é que ganha isso aqui. Tem que jogar pra empatar, Tocamaia. Esse índio é foda. Eu tô batendo numa régua e o cara tá falando. Porque esse aí você nem rola. Entendeu? É um jogo até bonito. Não quero me conseguir fazer duas damos de você? É um jogo até bonito, bonito, bonito. É um jogo até bonito, bonito, bonito. Tudo bonito, tudo bonito. Tudo bonito. Legal. Tá ganhando pra ele? Tá ganhando pra ele? Tá bom. Deixa eu fazer o lanche que eu tô pensando. É, que eu tô pensando. Obrigado pro Amaral. Eu sou um neguinho aí, cê é quem? Eu sou um neguinho. Eu sou um neguinho aí, ué. Eu sou um neguinho. Minha situação que vai empatar. Eu, eu, eu vejo, quer ver, tu? Não vai valer não, tá? Quando cê atacar pé, ele dá o brigadinho embora. Cê ia? Não. Aí ele dava pra trás, cê dava pra trás, entrava e tira a damaquinha. Cê viu isso? Ele tá jogando sim, cê dava. Não é dia de segurança. Ele não precisava ir, ele podia fazer esse lanche aí, ó. Por isso que não é bom pra mandar. Mas se ele fosse, tu queria abrir um gancho aqui, entrar e fazer uma damaquassa. Mas cê tá em pé por quê mesmo? Não, agora... Eu empatei com uma régua. Mas é que eu bato com o pé nas costas. Agora eu vou passar. Entende? Eu vou passar no começo. Eu até perdi, mas eu já me comprei. Agora eu vou dar uma damaquinha no carreirão. Paz, ufa. Sabia disso. Tem duas peras segurando. Tem uma damaquinha no Cs. Tem um dia pra ar- 고�. Tem usei Santa de limita aí, gotta ir pra ar-po. Não tem uma damaquinha aí. Eu vou tirar ele, já foi. Opa, estou comigo também você, mano? Agora eu tiro ele. Não, não tomei pra dar uma damaquinha... Não. 1 a 1! Fica a forma baixa do cabelo, mas a gente não ouve nada, né? 2 por 1, não foi 4. Foda de 4. A gente pega o cara pra cima e ele joga. A gente pega o cara pra cima e ele joga. Eu errei com você também, você não viu? Errou não, é. Você tinha que fazer aquilo mesmo e eu que não vi. Eu não olho essas coisas. Mas agora eu vou olhar. Quem é o próximo? Qualquer um que eu sentar aí eu vou olhar. Quem aqui tá de 2, hein? Quem aqui tá de 2, hein? Quem aqui tá de 2, não. Eu tenho 1 a 1. Ah, 1 a 1? Ah, tá. Tá na média, né, isso? Eu vou lá pegar... Quem é o braço aí? Na próxima eu vou ver a patinela, você vai ver. Ah, a patinela. Quem? Eu tento de falar palavrão por causa da... Na belém ali em cima da neta. Eu já falei. Mas tudo bem, mano. Não tem problema, senhor. Vai falar palavrão. É. Ele tem que falar palavrão. É. Não tem que falar palavrão. Não tem que falar palavrão. Não tem que falar palavrão. Fala esse negócio. Não tem que falar palavrão, cara. Não tem que falar palavrão. Se você quer aprender a jogar, dama você presta atenção aí e fale com essa fiada. Acabou. Fala palavrão. Mas você é o primeiro que fala. No jogo de Shauli. Enche a cara que fica falando palavrão. Que dia que você vai falar palavrão? Ouvi aqui. Você já falou palavrão aqui, senhor. Tá gravado? Você tem problema? Não tem nada aí, senhor. Eu mesmo vi, senhor. Seu português. Português. Não tem nada aí. É, mestre Shauli. Tu vai entrar num bailinho. Vai perder uma pedrita. É que eu vou, mestre. O Shauli jogou o dia de um jogo em papel. Ai, ai. Ele tá jogando em pé igual a você? Tem que ter. Pra ver jogo. Dá a cadeira ele aí, mano. Não é pra ver jogo. Acho que eu vou jogar em pé também. Fazer igual... Ele... Você não é mesmo? Igual Rui Chapéu. Ele vai jogar no... A questão de Rui Chapéu é um pedido, né? Salamaninha. Rui Chapelão. Eu quero saber quem é o próximo. Eu não sei. Não vi ninguém, hein? Pô, você é burro do Bratadel, hein? Você é burro. Você não vê porra nenhuma. Além de porra, não é cego. Oh, vai. Não, porra não é palavra, não. Como é que ele falou isso? A menina lá de cima, lá. Tem três. Eu já tava vendo isso aqui. Há muito tempo. Desde que eu tô falando com esse porra ali. É ali, é... Vai lá. Ele vai começar com a pele de olá. Salamaninha. Qualquer um. Vai lá. Ele vai lá. Eu ia pegar ele. Eu ia pegar ele. Alguém pode falar alguma coisa pra ele aí, ô? Vai o chinelo. Ele desiste, senhor. Quem é o próximo depois do chinelo? Eu. Aí, rapaz, vai jogar aí, ó. Aí, vai, vai. Xaoninha, aqui, ó. Faz sabor pra mim. Eu sei que jogar dama... Põe lá dentro essa faca. Eu sei que jogar dama, você não sabe não. Pelo menos guardar uma faca, você sabe. Põe lá dentro. Tá lá dentro. Deixa ele na perna. Vem lá dentro. Põe lá dentro. Malhar o cara. Não deixa eu passar a combinação nenhuma mais não, hein. Deixa eu passar a combinação... Deixa eu passar a combinação de Arlinda duas vezes aqui, Arlinda, ó. A palavra vai lá. Põe. Põe. É, tu? É verdade. É. É. Deixa eu passar a combinação de Arlinda duas vezes aqui, Arlinda ó. Põe lá dentro aqui. Tá. Ainda mais quando o cara perdendo fica nervoso A gente tem que ter mais cuidado do agrado Pro Camargo, é show Ih, já havia jogado Já viu? Já, já testei a atenção Tá vendo aí, Tino? Ih, já perdeu Não, para que Não faz, a pena que merda Mas a jogação que tá vendo tá toda errada ainda Porque ainda não tá pronto não, tá quase no caminho Ele tá pronto Tá longe, tá longe Presta atenção que vai ver Tá longe? Não, longe A pedra não é dele, pô Vai aí, vai pra onde? A pedra não saiu não, a pedra não saiu Pra dar ela não saiu O cara é burro Você vê quanta coisa Ah, tem isso Tem isso Agora, pô Agora, buscou, pô Um caixote, o cara caiu ali, ô baiano Esse caixote aí, o cara não sai nem a pau Não sai muita pedra aqui, ó Aí, bairro Duas pedras, três, quatro, cinco Quando o cara vir ali, você faz isso aqui, ó Entendeu? Tá certo Tá certo Essa é a cinco, ele não passa de jeito nenhum, né? Tá certo A cinco? É Aí, bairro Quando o cara coisa ali, ó Ali Você faz isso aqui, ó Tá certo Se ele entrar aqui, você troca essa pedra aqui, ó Vem com ela pra trás É Se ele trocar aqui, você avança essa Ganha pedra de graça E se o cara não trocar? Ih, rapaz É É É, preto é ruim Olha lá E agora, o que ele vai fazer? Vou alinhar pedra aí de casa Vou pensar em quem é que eu gostei, ó Aqui, bairro Se eu montar lá, ele vai me montar aqui Vai comer duas E nós ganhamos o jogo mais rápido ainda Entendeu? Aí não, faz isso aqui, ó Então Dá o cheiro de comer, não tá? Isso aí Tem um Dois tempos Tem um Dois Três Ué Ih, rapaz Aqui tá aberto, hein Hum Vai ficar só com uma pedra, tá? Vai ficar rápido, que é bom, né Vai levantar Dá logo aqui, pô Pera Não, mas se não é obrigado Eu tenho que ter uma pedra, não Se quiser se render, pode render Não, não, não Tô treinando no carreirão, hein Fica forte, olha lá Só Fica forte Vai ver? Aí Vou dar um balão, né Vou dar um balão, porque eu gosto de dar balão Tá vindo bem, mas ele cruzou o braço Cruzou lá Já é A luta, você tá em casa hoje? Sim, hoje, eu quero gravar, eu vou É, eu vou É, eu vou ser manhã com os idosos, lá Aí o cara vai na treta, ele quer fazer a dama, ó Aí a pedra já tá marcada, a dama já tá marcada Vai comer a vontade Ô, ó Imagina, como é que... Ô, índio, nada de ser burro, hein O índio não sabia o que... Isso é ignorância Índio é índio É quebrar o corpo Agora, agora de quebrar o corpo, tá, ó Olha aqui, ó Ó, o rei do facão aqui Ele, ele Ô, irmão Com a gente, ele joga normal Vem com ele, cara Com a gente, ele joga normal Pelo amor de mim, esse índio é burro Preciso não é barreto Eu quebro no Karatê, seu pai Eu quebro, eu quebro isso aí na ponta do seu chifre Eu sei Olha, vem com o bruxilinho aqui, ó O senhor já tá detonado O cara já perdeu uma pedra já? Ah, pronto Agora, eu vou pegar o corpo Agora, eu vou pegar o corpo Vou pegar o corpo Agora aqui A ver que eu comecei Fazia uma coisa que eu Vou fazer isso aqui só pra ensinar vocês Só pra ensinar vocês Só pra ensinar vocês Só pra ensinar vocês Combi 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 Já tem muito, pega lá. Alguém vai ter que sair da reta. Olha aqui, você aí, menino. Alguém vai ter que sair da reta. Vamos fazer. Você tem que fazer. Isso aí. Você tem que fazer. Coroa. Você tem que fazer a daninha. 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 Vou deixar vocês danham pra ver qual dos dois danham. Eu quero ver qual dos dois danham. Ah, que negócio que nem é. Joga vocês dois aí. Tira ele. Dois baino jogando. Nossa, que briga de foice. O que vai dar ali? Olha aí. A gente tem que comer coco lá. Tem coco demais lá. Tira. Ensina a gente como é que tu faz. Ai, eu tô chorando de cima na minha coco.